Todos os dias são especiais em nossas vidas, mas tem dias que são especiais demais, tais como o dia dos professores. E hoje é! Eu vou falar com uma professora muito especial, professora Emari. E os professores, tem muito o que comemorar, professora? Eu acho assim que, antes, bom dia, né? A todos que nos assistem. E dia 15 eu acho que é um dia especial para nós mesmos. Porque é um dia que a gente pode comemorar vitórias, conquistas, mas também é um dia da gente celebrar e pensar no que é a carreira de ser um professor. É verdade. E a senhora se tornou uma professora por uma opção ou por vocação? Eu me tornei professora por vocação, eu acho. Porque eu gosto muito da profissão, acho que é uma tarefa muito árdua, difícil, mas que compensa. Porque eu amo os meus alunos, eu me dou muito bem com eles, eles também gostam de mim, a gente se dá muito bem. Mas eu penso que educar é uma arte muito difícil. E nos tempos atuais, dias atuais, esses adolescentes com essa enxurrada que tem aí de informações e muito mais desinformações através do virtual, como é que estão eles hoje? A senhora tem essa experiência vasta. Os adolescentes de antes, da década de 90, início de 2000, década de 80, e os adolescentes de hoje, professora, os alunos, há muita distância, muita diferença? Ah, tem. É muito diferente. Antigamente os alunos não tinham celular, tinham poucas coisas, então a escola era mais atrativa para eles. Hoje a escola é algo a mais, simplesmente. Eles não estão assim, tão dedicados, tão solícitos como eles eram há algum tempo atrás. Mas, antigamente, eles se preocupavam mais com a escola. Hoje eles levam a escola mais na flauta, como dizia meu pai, mais tranquilos, mais assim, descompromissados. Eu fiz essa pergunta para a senhora, última palavra aqui, em resposta da minha pergunta, foi descompromissados. Viu, alunos? Eu vou falar uma coisa para vocês, um puxão de orelha. Você é aluno aí de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Se comparar vocês com nós, vocês não sabem nada do que nós sabíamos quando tínhamos a sua idade. Eu fico até assustado, professor, isso é muito verdadeiro o que eu estou te falando. Nós íamos fazer uma pesquisa, uma enquete com os alunos, eles vinham de encontro conosco para dar resposta. Queria saber o que estava acontecendo. Hoje vamos fazer uma enquete. Eles correm da gente, não respondem uma única pergunta, dizem que não querem falar. Enfim, porque a impressão que eu tenho é que eles não estão sabendo nada sobre nada. Sabem, eles até sabem, mas eles não têm aquela disponibilidade que os alunos antigamente tinham. Eles estão mais ligados em coisas tipo um celular, uma rede social, eles se ligam muito nisso. E acabam que responder alguma questão de história, de geografia, de português, de ciências, que é a minha matéria, e língua portuguesa também. Eles acham isso talvez menos importante, mas eles, apesar disso, eles sabem. Professora, a senhora leciona em duas escolas? Sim, eu sou concursada na escola estadual, sou concursada pelo estado, né? Eu dou aula no Iolanda Ali e, na particular, na escola do MIC. Dois períodos, hein? Dois períodos. É. E outra coisa, você acha que a professora chega em casa e vai descansar? Não, tem toda uma preparação de uma aula, né, professora? Como é a preparação da aula? Como a senhora prepara as suas aulas? É, eu chego em casa, depois de dar uma descansada, eu vou ver qual é o meu próximo conteúdo do dia seguinte. Preparo, acho, uma forma de explicar da melhor forma que eu acho que eles vão entender. Mas é uma preparação. Daí, depois da preparação, você avalia esse aluno, você tem prova para corrigir, você tem prova para elaborar, você tem planejamento para entregar na data. A vida do professor é uma vida bem corrida, bem árdua, por assim dizer. Mas vale a pena. O que levou a senhora a se interessar tanto assim pela biologia? Eu acho que biologia é uma matéria muito importante, muito interessante. Os alunos também gostam bastante de biologia, né? Eles se interessam muito porque é o cotidiano. Fala muito de animais, muito de plantas, coisas que eles vivem. E língua portuguesa, na outra escola, também eles gostam. Eles se interessam porque há um pouco de preguiça de escrever. Mas eles gostam de língua portuguesa também. E a nossa tarefa é fazer com que eles gostem do conteúdo. Porque a partir do momento que eles gostam do conteúdo, eles aprendem. Eles aprendem com mais facilidade. E a gente conseguir fazer com que eles gostem da matéria não é uma tarefa simples. Precisa fazer com que eles se interessem, que eles despertarem neles o interesse, mostrar para eles o tão importante que é. Tanto língua portuguesa, que é a nossa língua, né? Como biologia, que é uma matéria que fala muito do dia a dia. É uma matéria que desperta muito a nossa curiosidade e o nosso interesse. Há quantos anos, professora, atuando como professora? Eu cheguei em Mundo Novo entre 1989 e 1990. Então já faz 23 anos. 23 anos como professora. Por isso que eu disse, professora Raiz, a expectativa da senhora com relação aos alunos? A gente fica preocupado na época da escola, porque alguns alunos não têm muito interesse. Mas só que quando a gente vê eles na vida depois, é compensador. Porque a gente hoje tem aluno médico, tem aluno juiz, tem aluno fisioterapeuta. Eu tenho aluno em todas as profissões, quase. Eu não sei assim dizer em que profissão eu não tenho um aluno que passou pela minha mão. Mas isso é compensador, mas isso tem uma carga de responsabilidade muito grande. Porque a gente que faz com que esse aluno desenvolva o interesse por alguma coisa. Lá na sala de aula. É lá que ele define, que ele se identifica com algum professor e segue a carreira a partir daí. Mas eu tenho alunos em todas as áreas. Felizmente. Que bom. Teve algo que mexeu com todos nós, em todos os sentidos, em todos os segmentos. A epidemia, como é que foi na educação, professora? Ai, a fase mais difícil da minha vida enquanto professora foi o Covid. Porque os alunos perderam muito e a gente também perdeu. Eu tinha a sensação assim que eu ia conseguir fazer alguma coisa. A minha sensação é que eu pensava assim, amanhã nós vamos voltar para a escola. E passava o amanhã e a gente não voltava. E daí eu falava, não, daqui uns 15 dias, daqui um mês, nós vamos voltar para a escola novamente. E não passava. E assim se passou dois anos, o que é muito tempo na vida de um aluno. Os alunos perderam muito, 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 muito. Não só em conteúdo, mas em sociabilização. Aliás, eles perderam em tudo. Lá no Mickey, nós ainda tínhamos aula online. A gente todos os dias entrava no horário, o professor entrava cada um no seu horário e dava o conteúdo. Não é a mesma coisa que pessoalmente, mas ajudou. Mas na escola pública é um pouco diferente as condições dos alunos. E assim nós não conseguimos fazer a mesma coisa. Eles tinham umas matérias que eles vinham pegar os conteúdos na escola, para fazer em casa, mas sem a nossa explicação. Então, para o aluno dificultou muito. Hoje, eu sinto que os alunos têm essa lacuna lá de trás, dos dois anos de pandemia, que eles não conseguiram ver o conteúdo que deveriam ter visto. Para fechar, eu iria perguntar para a senhora as alegrias vividas e as tristezas como professora. Bem, pelo jeito, essa foi uma das grandes tristezas de um professor, de uma professora. Foi então esse processo, esse período em que vivemos com a pandemia. Ah, sem dúvida nenhuma. Foi a pior fase da vida de um professor, eu acho que foi isso. E as alegrias são a gente... É a alegria, alegria, alegria de encontrar os alunos na rua, de fazer festa com eles, de rir com eles, de contar história. Eles pedem para eu contar história, porque eu sou bem mais velha, né? Então, eu tenho muita história para contar. E eu conto história com eles. Daí eu vejo um aluno que faz muitos anos que eu não vejo. Aí ele me conhece. Oi, professora Emari. Nossa, quanto tempo não havia. Eu pergunto. Oi, tudo bem? Quem é você? Porque eu não lembro de todo mundo, né? Porque é muito aluno que passou pela minha mão. Mas isso é muito gratificante, você encontrar seu aluno de... Há 20 anos que você não vê, há 15 anos eles te conhecem e fazem a maior festa quando te veem. Isso é um dos prêmios de ser professor. Professora, muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo dia dos professores. A todos vocês, professores. Um carinho que não se mede, tá? O respeito de toda a equipe da televisão Sobrinho News a vocês. Tem muito a minha admiração. E a senhora também. Digna de minha admiração. Parabéns. E muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim, desejar aos nossos queridos professores um dia especial. Um dia de bastante reflexão. E que esse dia sirva para nós, para que a gente pense o quanto é importante a missão de ensinar. Essa missão é uma missão que não é para qualquer um, não. É para quem escolhe, é para quem gosta e é para quem realmente quer. Porque ser professor, na minha opinião, é uma arte. A arte de ensinar, às vezes até quem não quer aprender. Porque não é todo mundo que quer aprender. E a gente precisa, de alguma forma, fazer com que esse aluno aprenda para que ele seja alguém na vida lá na frente. E esse compromisso é nosso, enquanto professor. Porque a vida do aluno começa lá na sala de aula. Na nossa aula. Verdade. Tanto que, a base de tudo, né? E professora, professor, boa de inveja. Conversei com essa flor de ensinamento. Aqui, ó, entre flores. Um ambiente muito gostoso que é a residência da professora. Mais uma vez, um carinho de toda a equipe. Com as imagens dela, Lala Brisco Liliari. Para a sua TV Sobrinho. Porque TV Sobrinho é mais conteúdo.